Mãe da Top 7 Podia ter falado não ao invés de acerto Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela roubar a cena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de acerto Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não faltou o esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela roubar a cena